Com base no disposto no Decreto Distrital 37.843, 2016, parcerias entre a administração pública e organização da sociedade civil, é correto afirmar que a divulgação de campanhas publicitárias e de programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil no âmbito da parceria observará as diretrizes e orientações constantes de documentos oficiais elaborados pelo Sistema de Comunicação de Governo do Distrito Federal, os recursos tecnológicos utilizados, e a linguagem deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 81. A divulgação de campanhas publicitárias e de programações desenvolvidas. por organizações da sociedade civil no âmbito da parceria observará as diretrizes e orientações constantes de documentos oficiais elaborados pelo Sistema de Comunicação de Governo do Distrito Federal. Parágrafo único. Os recursos tecnológicos utilizados e a linguagem deverão garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.